A Gensin do Campo Além da expressão neutra que a senhora Freeman usava quando estava sozinha, ela tinha outras duas expressões, uma para a frente e outra para trás, que utilizava para todas as suas transações humanas. A expressão para a frente era sólida e intensa, com um avançar num caminhão pesado. Os seus olhos nunca descevavam para a esquerda ou para a direita, mas curvavam-se de acordo com as curvas da história, como se seguisse uma linha marcada no centro do seu traçado. Usava raramente toda a expressão porque nunca necessitava de retirar o que dissera, mas quando o fazia, a sua face imobilizava-se totalmente, embora se mantivesse fisicamente presente, de uma forma tão real, com vários sacos de grão empilhados uns em cima dos outros, já a partir em espírito. A senhora Opel costumava contar às pessoas como inicialmente contratar aos primas, e como eles eram andados por Deus para ela, e ainda como os mantivera ao seu serviço durante quatro anos. A razão por que os mantivera consigo durante tanto tempo era porque eles não eram lixo. Eram gente sã do campo. Tinha colucionado ao homem, cujo nome o casal indicara como referência. E ele dissera que o senhor Freeman era um bom agricultor. Mas que a senhora Freeman era a mulher mais esquadrilheira e que alguma vez viverá à superfície da terra. É daquelas pessoas que têm de estar em todo lado. Disse era ele. Se quando ela chegar à cena do acontecimento, a poeira já estiver assentada, é porque está morta. E está tudo dito. Há de querer saber tudo o que se passa consigo. Acrescentou ele. Bom, isto tinha desencrujado o senhor Opel durante uns dias. Por fim, acabou por contratá-los. Não apareceram mais candidatos. Mas, por esta altura, já tinha decidido como é que havia de lidar com esta mulher. Já que era uma pessoa do género de estar a par de tudo, decidir então a senhora Opel que não só ia deixá-la a par de tudo, como ia fazê-la responsável por tudo. Dar-lhe o comando absoluto de todos os acontecimentos. A senhora Opel não tinha características que fossem muito más, mas conseguia usar os defeitos dos outros de uma forma tão construtiva que nunca sentiria a falta deles. Nada é perfeito. Esta era uma das expressões preferidas, senhora Opel. A outra era... É a vida. E ainda outra. A mais importante era... Bem, as outras pessoas também têm as suas opiniões. É verdade. Senhora Opel sabia que nada era perfeito. E que os Freeman eram gente santo do campo. E que nos dias que correm, quando se encontra pessoas assim, o melhor é mantê-los ao serviço. A senhora Opel, que se divorciara de marido há bastante tempo, precisava de alguém para atravessar os campos com ela. E Joy, a sua filha, onde era obrigada a apostar-se a este tipo de serviços, os seus comentários eram habitualmente tão rudos, e a sua face tão abatida. A senhora Opel os dirigava a estes comportamentos com base na perna. Que fora acidentalmente baleada numa estação de caça, quando Joy tinha apenas 10 anos. Os médicos disseram que Joy, mesmo com todos os carinhos e cuidados, nunca chegaria aos 45 anos de idade. Agora ela tinha 32. Mas a mãe ainda a vê com uma criança. Porque lhe parte o coração pensar numa rapariga que nunca dançou, nunca se divertiu, nunca fez nada normal. O seu nome era mesmo Joy. Mas assim que fizeram 20 anos, tratara de modificá-la legalmente para... Olga. Considerava-o como o mais elevado ato de criatividade que alguma vez tivera. Um dos seus maiores triunfos era que a mãe nunca poderia transformar-lhe as cinzas em Joy. Mas o maior deles todos era que ela fora capaz de as transformar em Olga. Mesmo assim, a senhora Opel nunca a tratara por Olga. Chamaram-lhe sempre Joy. Ao que ela respondia, mas de forma mecânica. A senhora Freeman também tinha duas filhas, Culinés e Carrambá. Culinés era ruiva. Tinha 18 anos e contava com vários admiradores. Carrambá era loira. Só tinha 15 anos, mas já estava casada e grávida. Não conseguia aguentar nada no estômago. Essas duas raparigas eram muito diferentes de Joy. Joy passava o dia inteiro a ler, enterrada no sofá. Às vezes até ia dar vocês a pé, mas não gostava de cães, nem de gatos, nem de pássaros, ou de flores, ou da natureza, ou sequer de jovens simpáticos. Olhava para os jovens simpáticos como se conseguisse cheirar a estupidez deles. E aí Obrigado. 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 Se a ciência está correta, então há uma realidade que é indigável. A ciência procura saber nada sobre nada. Nada sobre nada. Esta é, afinal, a aproximação estritamente científica ao nada. Fica lá, não, eu. Sabendo através do nosso desejo de sabermos nada do nada. Sabemos, preparada para tudo nada. Foi para isto que ela não gostou de estar aqui no desfio. Sim. Bom dia. Posso entrar? Já entra aí. Ai, não sei lá fora. Estes tendinhos nas costas estão a dar umas coisas. Estes tendinhos nas costas. Não sei. Está um frio lá fora, não é verdade? Está a ver um cházinho que faz muito bem. Cházinho que aquece a água e está frio. Não sei lá fora. Não sei lá fora. Eu não ia dizer nada. Eu não estou. Por acaso até bom. Cheira bem e tudo mais. Não quero mais quebras. Isto é pequeno. Não sei lá fora. É muito middle. Ai, sabe o que é que isso me faz lembrar? Por acaso, faz lembrar-me já que a minha filha viu ontem a casa a mãe. Está aqui na hora, bocadinha. Está grávida. Agora, o gordo está grávida, não é? Pronto. Está tudo bem. Está bem. De comida. Eu? Com de comida. 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 Com eu, para ela. Ela tem de comer. Mas, não acha que isto é natural? Não está dentro de quem ela se encontrou. Quer dizer, nada é perfeito. É a vida. Ai, olha que aquece da casa. Oi, o excelente que ontem eu viro e me disse. Carra à mãe. Nada é perfeito. E a miúda. Nananana. E eu? Oi, é a vida. Mas... Chegada lá vai. É das melhores raparigas que eu já conheci. Aliás, todas as suas filhas são duas das melhores raparigas que eu já conheci. Oh, mulher. Tu também alguma vez paras e olhas para dentro. Realmente, também, uma lebrança é que lá tinha a sua razão. Sabe já? Um sorrisinho de vez em quando nunca fez mal a ninguém. É sempre tão agradável, a sua filha. Mas não é que parece. Olha, se não se importar, eu vou dar um olhinho na minha. A ver se ela ainda não... Parei uma criança, dá bem? É um sentinho igual já. Estás a correr mesmo. Vou a correr. Mas o que é que será? O que ela lhe foi dizer? É que ela lhe poderia ter dito. Mas é que era a única oportunidade que ela tinha de arranjar um pretendente. E de não sair daqui de casa. É, pois ela é uma olhinho. É, pois ela não era. Pois ela é de me ver. Não vai. É, pois ela não era. É, pois ela era. É que era o chão. É, pois ela é de mesmo. Não vai. Bom dia, Sra. Serras. Como vai? Eu sou a Sra. Opwell. Eu peço imensa desculpa. Como a vi na sua caixa de correio, gostava da seda. Acima não faz mal. Voltamos e disse, Sra. Opwell, como vai? Eu hoje vi falar-lhe de coisas sérias. Bem, eu sei que a Sra. acredita na Pé Cristal. Sim. Eu sei que a Sra. é uma Sra. boa e tenho amigos que me disseram. Olha lá, ó Jó. O que é que o Sra. pretende vender? Bíblias. Eu vejo que é a única coisa que lhe falta na sala. Tenho uma Bíblia. No quarto. Mas a Palavra de Deus tem de estar na sala. Isto é uma questão de gosto, não é? Sim, eu também gostava de acreditar que sim. Mas a Palavra de Deus tem de estar em todas as divisões da casa. Antes de estar no seu coração. E eu vejo que a Sra. Cristal vê todas as feições do seu rosto. Eu realmente não vou comprar nenhuma Bíblia. E eu já começo a sentir o cheiro do meu jantar a queimar. Eu vou-lhe ser muito honesto, minha Sra. Eu tenho a noção que já há ninguém com um breve Bíblia. Mas também sei dizer que sou um rapaz muito simples e não sei dizer uma coisa a não ser dizendo-a. E se a Sra. não se quer misturar com a gente do campo, eu percebo e retiro-o. Não, não. A gente sabe que o campo, como você, é o sal da terra. Claro, isto é muito bom, não sermos todos iguais. Mas... é a vida. A Sra. disse muito. Eu acredito que não exista a suficiente gente que saia do campo como você. E penso que é isso. O que está errado, não? Eu devo-lhe a apresentar. Eu sou o Manly Pointer. Sou dos lados do hilo óbvio, veja bem. Não sou do sítio, sou dos lados do teu sítio. Acho que és só um minuto, sim? Ou só deitar o olho ao meu jantar? Ó... Olha... Também devem começar com a terra à vida que a vim-nos a jantar. Não posso ser-lhe para as pessoas. Pode voltar a guardá-las, não é? Eu não vou querer nenhum. Desde lhado agradeço muito a sua honestidade. Já não se vê pessoas assim tão honestas. A menos que seja, claro, uma urgência do campo. Eu sei. Pessoas verdadeiramente genuinas. Eu não vou que uma data do rapaz lhe apareça aqui, a dizer que anda a vender bíblias para os estudos. Mas, minha senhora, eu não esqueço tudo. Não estou na universidade. Eu vendo bíblias, minha senhora, porque eu tenho um grave problema de coração. E a senhora sabe quando se vê a vida a passar à frente, minha senhora vai nessa altura. Olha... Olha... Nunca é ficar para a jantar. Nós daríamos o propósito a ter a sua companhia. Ah, é verdade, sim, eu sou. Então, esteja lá, mamãe. Mas também que é para o isso a minha, não é? Nem sequela apresentei a minha filha. Esta é a minha filha. E este é a minha filha. E a minha filha. E um vento de piques. E um vento de piques. E um vento de piques. Então, e diga-me, é só a senhora e a sua filha que vivem nesta casa? Sim. Mudámonas as duas há algum tempo. Depois do divórcio. Mas a senhora Freeman, que é a nossa caseira, também já nos acompanha há cerca de quatro anos. Desculpe se estiver a ser indelicado. Mas então foi por isso que a senhora não se deu pelo nome quando lhe chamei-se chegar a Cedars. Sim, precisamente. Não se preocupe com isso. Mas agora um pouco sobre si. Bem, lá em casa, somos catorze. Eu sou o sétimo de doze filhos. Deve ter sido um pouco difícil para os seus pais suportarem uma família assim. Os seus pais já trabalhavam no cão? Não. O meu pai trabalhava na floresta. Era um simples lanhador. Até que um dia foi brutalmente esmagado por uma árvore. Tinha eu oito anos. Lembro-me bem. Ficou irreconhecível. Cortava o meio. Falta algumas. Fazer-lhe lembrar das histórias trágicas. O rio pode ter sido muito difícil para a sua mãe suportar a família. Pois a minha mãe aguentou o melhor que pôde. Trabalhou incansadamente para nos sustentar. Forçou-se para nos educar. Fez com que nós fôssemos à missa todos os domingos e que lêssemos a Bíblia todos os dias. Agora, tenho-vos alavantes. E vendo Bíblias há quatro meses. Já agora. Tenho 77 vendidas, tenho mais duas reservadas. Minha senhora, eu vendo Bíblias porque o meu sonho é ser missionário. Ajudar a humanidade em causas e missões. Aquele que perde a sua vida encontra. Pois, mas o acidente do meu pai tornou-te tudo muito mais complicado. Por muito que eu queira seguir por alguma causa, torna-se difícil ajudar a minha família. Depois um bom problema de coração. Mas eu acabo por pensar que estou a fazer o bem ao levar a palavra de Deus às várias casas. É a minha missão. Mas, eu compreendi-lhe. Está a ficar um pouco tarde e eu ainda tenho que sair da cidade. Não cumpri-lhe isso. Digo-lhe já que haveria desse segundo jantar. Muito. Em nenhuma das minhas viagens conheci uma senhora tão simpática como a senhora. Importava-se que eu voltasse mais vezes. Está já voltado? Teria muito gosto em recebê-lo. Aliás, teríamos muito gosto em recebê-lo. Então, sendo assim, eu vou tomar as minhas coisinhas e ver-lhes breve. Está já voltado. Com licença. Então, e... Já comeu frango há dois dias? Ou? Assim? Aposto que era muito pequeno. Que idade tem? Reparei na sua perna de pau. Porque eu não acho que a menina é uma menina muito corajosa e muito doce. Eu reparei em si e mal passei por aquela porta. A vara em porta tem que me ir embora. Acompanhava-me à porta. Então, e... Como se chama? Ulga. Ulga. Nunca tinha ouvido esse nome, Ulga. Nome muito bonito. Então, e a Ulga é tímida, não é, Ulga? Sabe? Eu gosto de raparigas com óculos. Eu não sou como aquelas pessoas que não têm um único pensamento sério na sua cabeça. Eu penso muito porque eu... Eu posso morrer. Eu também posso morrer. Toda a gente morre. Mas não acha que há pessoas que estão destinadas a focar juntas por câmaras têm alguma coisa na cabeça? Eu não faço nada aos sábados. Gosto de passear, de caminhar pelos bosques, ver o caminho de vez atrás vestido. Picnics e tudo. Alinhava num picnic comigo. Um. Eu acho que é assim. Um. 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 Bona, fomos lá que eu estava aí com o meu livreiro de uma história e de outra. Eu lhe contei. A outra é com a Inês, mas hoje, hoje, ontem foi sair com o Arba e eu, que ela andava lá com aquelas duas que se têm os pescocos. Ai, psicólogo, é um psicólogo. Estava com o psicólogo. Mas bem, eu não era lá aquele que trabalhava numa garagem? Não, garagem, não. Não, 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 não. Então a Inês estava lá com as coisas dos pescocos e ele disse, olha, deita-te no banco do carro que eu resolvo isso. E a minha filha disse logo, como? E ele, pronto, deita-te no banco do carro. Pronto, a minha vida deitou-se, não é? Pronto, e o moço começou. Esticou, 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 esticou. Para lá de seja dita, que me caia o rai aqui em cima, que a minha vida hoje não lhe dói nada, pelo menos nos pescocos. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas a minha filha disse que não se queria casar num escritório de maneira nenhuma. Que linhas é boas, raparito? Ambas as suas filhas são boas, raparito? E cá a Rama e o Lima, quando se casaram, aquilo foi tudo super serral. Foi assim uma cerimória incrível. Foi muito bonito, foi muito bonito. Só que este moço diz que não vai pagar 500 euros para ser casado tão bastante. Ah, menina, sei lá, eu disse, não pague 500 euros. Não sei, quando é que ele paga? Eu acho que todas temos trabalho a fazer. Olha só, quem é que trabalha muito? O médico da carro à mãe. Porque ele agora diz que ela tem de comer ameixas secas para as queimbras da vida. Mas sabe onde é que eu? Eu que não tenho mais nada senão a faculdade da vida. De onde é que eu acho que aquelas queimbras vêm? Eu tenho a certeza daquela barriguinha. Exatamente, bem do intestino. Mas no intestino, eu tinha a absoluta má alma, não é? E como é que ela segurou-se ao meu avô do pescoço? A tal menina. Ela deitou-se no banco. E ele esticou e o carro, ainda bem que pergunta. O carro era um filimado de 36, mas a minha filha, que não me comes lá, escatesta, disse logo assim. Prefiro casar com um moço que tem um marcarito de 55, mas que se querem casar na igreja. É buscar-a. O pescoço é tão um filimado de 35. Ah, menina, não é para ser muito caros, não é? Não sei, isso já não sei. Pois é que o que eu mais admiro nas suas filhas é o seu bom senso. O seu bom senso. E tudo agora há que me lembrar de uma visita muito simpática que tive ontem. Pobre rapaz que apareceu ali na minha porta e cantava a vender a bíblia. A aborçou-me de morte, mas era tão sincero e tão simpático que eu não consegui ser desagarrada para ele. Era apenas para o pessoal. Sabe o campo, percebe? Apenas o sal da terra. Não, 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 para caso, para caso, eu andava aí assim, andava nas minhas cositas e eu vi. Vi o Moçito a entrar, mas cheguei ainda mais curiosa. Também vi o Moçito a sair. É muito importante não sermos todos simpais. Despleja umas pessoas um bocadinho demais, iguais que as outras, mas eu não vou apontar nomes. Lá está ela a sair, sem desenhar, é tão agradável a ser um menino. Sério, é uma educação que eu digo de uma coisa. Oi, pôr as minhas cositas, está bem? Quando eu não fiz nada hoje, está bem? Vamos tanto, pode ser? Já vai é tarde. Diga. Está a ficar um pouco tarde. Ah, está, tem que ficar com as portas e tem que ter também. O que é isto? Eu sabia que você vinha. Essa, porquê que tudo se sinto em lê? Nunca se sabe quando é necessária a palavra de Deus, Olga. Podia-me dizer onde é que a sua perna se prende ao corpo? Eu não quis ofendê-la, mas é uma menina tão corajosa, sabe? Assim tão doce. Eu acho que Deus toma conta de si. Não acredito assim lá em Deus. Não. Pois não é muito vulgar para uma rapariga. Mas, sendo assim, não está a salva. Bom, assim lá, das maneiras que eu vejo as coisas, não estou salvo a você que está a condenar. Mas, bom, não acredito lá em Deus. Veja, eu não savo assim nenhum sítio onde a gente possa parar por um pouco. Bom, talvez assim, um celeiro assim ali atrás. Mas não será muito alta, uma perna, não conseguiremos chover lá para cima. Porquê? Porquê? Por causa da perna. Bom, então, mas já acha que sabe o que eu pago? Banha, banha, então uma vez se consegue subir ou não. Banha, não é que eu te abençoe. Bom, acho que se calhar que não vamos assim, então precisar da bíblia. Bem, sabe como se diz, não é? Nunca sabemos quando vamos precisar da palavra de Deus. Bom, acho que se calhar é muito boa. Obrigado. 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 Tens de dizer que me amas. Tens de dizer que me amas. Se usarmos assim, a meter-me assim no sentido lado, eu poderia dizer que te amo. Eu sou assim dessas pessoas que, pronto, têm ilusões. Sou assim uma dessas pessoas que veem tudo através do nome. Sim, mas eu já disse e tu tens de dizer que me amas. Não faz mal que não entendas. Algumas pessoas já tiraram a venda dos olhos e viram que não havia nada para ver. É uma espécie de salvação. Está bem. Mas tu amas, ou não? Bem, de certa forma, sim, não é? Mas... assim que eu... acho que não deve assim haver qualquer desonestidade entre nós. É que... eu tenho... trinta anos. A mim não me importa nada. A mim não me importa nada. A mim não me importa nada do que tu fizeste. Eu só quero saber se tu me amas ou não. Sim. Então dá-me uma prova do teu amor. E como? Mostra a mão da tua perna se liga ao corpo. Pronto. Estavas só a brigar com os sentimentos. Tudo bem. Sim. Aqui no... as não são assim no joelho. O que é que queres ver? Porque aí se torna diferente. É por isso que tu és especial para mim. Podias tirar e voltar a pôr-se. Só que eu tenho que passar. Podias deixar pegar-me só para ver o peso da perna. Vês? Eu assim já sei como se faz. Sim. Mas agora volta a pôr-la. Espera. Eu agora estou aqui. Aqui um bocado não estou. A perna está. Mas volta a pôr-la no sítio, por favor. Espera um bocado. Espera aí. Queira mais. Obrigado. 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 Este produto só deve ser usado para prevenção de doenças. Bebe um golo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri